Olá! Não tá mais rosa aqui! Pokémon! Cadê meu Saizard? Saizard! Saizard! Cadê meu Squaro? No último episódio a gente... Sou eu, Jessica! Dane-se, Jessica. Você vai lá lutar com outra menina. Vai brigar com outra menina, Jessica. No último episódio a gente derrotou a equipe Aqua e a... é... Aqua, eu acho. Magma, não sei. E a gente pegou de volta o meteorito. O que a gente pode fazer agora? A questão do vulcão. A gente pode voltar e devolver o meteorito pro professor lá, pro cientista lá. Mas antes você tem que usar o meteorito do nosso rabo. Viva! Ah, ele ficou felizinho. Oh, você quer comer um dia aí? É, eu vou comer a sua bunda. É que a gente tá comendo de almoçar. A gente vai almoçar a bunda, Daniel. Não, mas eu não posso comer minha bunda. Ah, é só virar assim. Você vem dotado? Não. Se for... Ok. Então não dá. Não, não. Tá bom. Então né gente, vamos lá... Deixa eu usar repelite aqui. Chega a nerd de achar uns bichinhos. Então vamos lá devolver o meteorito pro tiozinho. Pro, acho que o Doutor Senhor Cosmos, sei lá. Alguma coisa assim. O dia que é muito gay. Ah! Nossa, base secreta. Repelite, passou o efeito. Ah, quem dera fosse a sexta geração que ele pergunta de novo se a gente quer usar. Ao invés de abrir o menu de novo. tempeste jogo e pelo institution... T Horn No. atiBron dettaロ pedaça A Continue City Epo forms A ai, ai, ai. Sai na safety. wee Ai meu Deus. Tchau, gente. Vamos projob, kimse. Tchau, gente. Nojo Tem um ser lançado foi banizado, que ia colocar você. A verdade. Eu tenho meu ser lançado. E foi auxílio. Eu nunca deveria ter me deixado ser enganado e dizer para a equipe magma onde encontrar meteori... Meteotitos. Aquele meteorito de cascata meteoro, ele nunca vai ser meu agora. Esse item poderia ser o meteorito que a equipe magma levou. Posso ter? Quem pergunta? Posso ter? Eu não estou pedindo isso de graça, troca por esse termo aqui, que é teme 27, vamos mentir. Aquele apartamento que tem as janelas, tudo assim melhor localizado, digamos assim, fosse aqui. E se você tivesse na janela e tivesse uma vizinha tarada que fica sensualizando, tirando a roupa para você, você ia ficar olhando? Não. Por que não? Não. Esse é a Pini. Não, é ela que está, o Xiria. Ela sabe que você está olhando. Não é uma questão tipo de... Ela espera você aparecer para... Não, eu vou dar return para a Blizz. Não? Blizz não. Blizz não. É, Blizz não. Return é um ataque muito bom, tipo normal. Se você deixar o seu Pokémon com felicidade máxima, o ataque pode chegar a 127, né? E você? Você ia ficar olhando o Dove? A Dove é a pergunta, o que que é? Se, tipo, sabe esse prédio que tem aqui meio que de frente, aqui com um... Qual? Aqui na rua... Piii. É, se ele fosse aqui bem do lado. E que uma mulher, uma mulher muito linda ficasse sensualizando para você quando você aparece na janela, se ela tira a boca, essas coisas. Você ia ficar olhando? Então, né, Joguinho? Eu estou perguntando. Eu vou te dizer uma coisa. Você adivinha a resposta. Ah, eu acredito que... Eu não gosto de pênis. Deveria, né? Deveria. Sabe o que eu gosto mesmo? Sabe o que eu falo? O que que eu gosto? Porque o Daniel não ia ficar olhando. Não. Se eu não gosto de pênis, eu gosto de quê? Eu gosto de ostra. Não, você gosta de... Sei lá, alguma coisa muito esquisita. Eu duvido que algum homem não ia ficar olhando. O Daniel não ia ficar olhando. E ela ia querer, tipo, ela ia... É que o Daniel é uma criança. Ela ia esperar você olhar para ficar... Não é uma questão de abuso que ela ia estar se trocando e você ficar lá assim, tipo... Olhando escondido. Deu, deu, deu. É que ela aqui fica... Daniel... Ah, não. Porque, sei o que... Eu tenho que... Não, porque eu gosto de homens. Eu tenho que mandar minha virgindade até os 100 anos para depois virar um robô puro. Até os 100 anos. Verdade. Porque aí eu tenho que ser um robô de coração puro. Na verdade, o esquema nessa situação é você também tirar a roupa. E depois, Daniel? Aí você compara quem tem o ponto maior. Que? Que isso? Mas é uma mulher. Eu acho que o Daniel não está observando mulher, não. Ah, não é mulher. Daniel, olha. Deixa eu te falar. Mulher não tem pipio. Como assim? Normalmente, Daniel. As meninas não tem pipio. Não, não tem pipio. O que você está vendo é outra coisa. É um homem. Olha, é um lugar novo. Desse do ladeiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Daniel. Eu nem ia tirar a roupa na minha vida. Você foi enganado, Daniel. Eu ia colocar um tênis rapidamente para ir lá... Colocar um pênis. Então, Daniel. Vamos ter uma conversa depois. A gente conversa certinho. Onde você estudou, menino? Não tinha ensinado, não. Eu estudei no Mackenzie. Sou mais no que ensinou, não. Alando. Eu estudei junto com o Daniel. O Dio é gay. Eu é gay. E ele tem o mesmo gosto do Daniel. O Daniel fica falando aí de ficar me... Ele fica achando que as mulheres tem pênis. Tem sim. Tá bom. Tem como provar. No site lá que você estava vendo? Que site você estava vendo, Daniel? Daniel. Porni? Não. Ai, Daniel. Meditite. Vai cotonete. Será que a gente encontra algum Pokémon para colocar o nosso time nessa rota? Você tem Pática trocando os Pokémon. Ah, o boneco... Porque ele não vai ficar subindo nível. O boneco é inflado. Mas você só vai ficar apanhando. Mas eu quero apanhar mesmo. Eu sou masoquista. Você quer o que, rapaz? Agora vai ficar usando três vezes seguido o Detect. E ai, Daniel. Já pensou no lugar para a gente comer? Não. É um lugar bom ai, tio. Ó, tio. Tem que solucionar rápido para você esconder. Porque os dois não podem demorar. É, então. Ah, só tem que pegar o metro meio dia e meia. Acabou. Resolvido o problema. Gente, até a gente sair... Deixa eu ver os Pokémon. Vocês irem no lugar. Aí pedir. Esperar já deu meio dia e meia. O Spin é um Pokémon tanto interessante. Porque ele... Cada Spin tem a marca do rosto diferente. Eu queria encontrar dois iguais. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava procurando... Qual a porcentagem do Spin é tipo... Qual os Spin? Ah, é tipo 1 em só quantos bilhões assim. É tipo, praticamente impossível. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo em um lugar como este? O que você procura? Quantos pornos Pokémon existem? Ah, isso é perguntado para o Daniel que sabe de tudo. Ah, não sei não. Sabe sim. Ele ficava vindo das Guardiavoa aí. E dos Locário. Ele ficava vindo dos Machamp também. Ele ficava vindo dos Machamp também. Oh, ele tem 4 braços. Ai meu Deus. Mas... Picadinha nessa cara. É, tirou quase nada. Então procura no Google que o FBI vai te procurar aí de alguém. Ixi. Onde vai esse elogio? Vou tentar ver quantos são tiros, Franks. O que você está fazendo? O Spinda. O Spinda é... Então, quando eu era criança eu lembro que eu ficava... Eu fiquei procurando mó tempão assim por o Spinda que tem formato de coração. No final eu consegui. Eu achei o Spinda com formato de coração. Mas é. Mas o Spinda não é... Não é nem um pouco bom, tá? Não coloca notícias de vocês. Ele é ruim, tá? Mas a evolução que ele teve agora revelada da outra geração... Opa! Maravilhosa essa evolução. É um... Panguro. Nossa, lembrei... Você falou disso... O negócio da janela, eu lembrei de uma coisa. O que é essa janela? Fala. Ele está falando agora há pouco da mulher na janela. Ah, tá. Uma vez eu estava na casa do Igor lá. E... Tem uma vizinha que estava tipo... Trocando de roupas assim. Ai meu Deus. Na janela. Mas e aí? E aí que eu não vi nada porque... Porque você achou que era uma... Você achou que era um homem, né? Porque as garotas que estavam tipo... As garotas que estavam com a gente fizeram a gente não viu. Mas era o que? Era uma senhora ou uma mulher jovem? Era uma senhora jovem. Eu não estava falando. Ixi, rapaz. Eu ia falar... Sai da câmera, sai da face! Deixa eu ver. Elas estavam comentando até que... Provavelmente elas deviam ter visto que... Que estava cheio de gente na casa dele e tipo... Ele estava falando de propósito. Saiu lá no tal. Iiii... Mas eu não vi não. Um bando de jovem, né? Com... Hormônios à flor da pele, né? Aê! Derrotei o Pi. Erg! Eu deveria ter fugido para a nossa esconderia. E Jojo! Se, ó... Se o lugar aqui estiver certo... Aqui tem 40 curiosidades sobre Pokémon. A número 34 é sobre espinha. Fala que... Ahn... A utilidade da acrobike aqui. Cada um tem um padrão único. E existem mais de 4 bilhões... Ai, ai, é... 1 e 4 bilhões. De diferentes. É, então é... Existe mais do que 4 bilhões. Vamos dizer que é meio impossível você achar dois iguais, tá, gente? Você não vai procurar 4 bilhões de espinhas, né, moça? Na verdade... Estatisticamente... É uma corrida. É uma jimbo. Se você pegar... É uma jimbo. Ahn... A chance de você ter, tipo... Dois iguais ao seu... Não é... Tipo... Um igual ao seu é difícil, né? Mas se você pegar, por exemplo... Um grupo grande... Sei lá, uns 30, 40, 6 pindas... A chance de ter um deles... É... Que é igual ao outro... Vai aumentando. Sim. Ah, isso que sim. Quanto mais você captura... A maior chance de ver um espinha igual ao seu. Mas... O foda é você... Vê, né? Que é realmente igual. Porque, mano... Isso é o... É o negócio do... Do aniversário. O paradoxo do aniversário. Que... Por exemplo, se você pegar um grupo de 30 pessoas... Praticamente... Bastante certeza que... Vai ter pelo menos um... Par de pessoas que vai ter aniversário no mesmo dia. Isso parece tipo... Ah, mas tem 365 dias... Só que aí se você vê... Estatisticamente... Ele pega tipo... A combinação de um com a outra... 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 Aí isso dá tipo... Muitas combinações e... E eventualmente uma delas bate. Será que eu nunca encontrei ninguém com... O mesmo aniversário que o meu? Ah, não? Eu nunca conheci ninguém. É 5 de maio, tá gente? Mandem presentes. 5 de maio não é um negócio... Mexicano, né? Que? Não sei. Eu sei que é... Dia das Crianças na Coreia. Eu sou uma eterna criança. Ih... Ele nem ia ter mandado o Patrick. Nossa, mas será que não? Essa pessoa consegue achar igual mesmo mesmo. Eu sei que a minha... A minha prima, aquela que tinha casado... Ela é um dia depois de mim. Ela é 6 de maio. Só que 5 de maio eu nunca conheci ninguém. Eu não conheço muita gente que faz aniversário tipo no começo assim. Como assim? Eu conheço bastante que faz... Começo do ano? É. Ah, eu conheço algumas pessoas. Não... Não... Exatamente no começo. Mas... Nos meses de março. Março, maio, abril. Março, abril, maio. Tipo umas... Quatro, cinco pessoas de janeiro. Umas... Três pessoas de fevereiro assim. Janeiro tem bastante. Fevereiro tem tipo... Eu nem vi. Eu nem vi quem era. Tem dinheiro e tem outro pra mim agora. Mas aí eu comparo tipo com agosto. Agosto tem muito conhecido. E com novembro ainda. Sabe por que novembro? Não. Por causa do carnaval, né? É o mês que mais nasce gente no Brasil. Nossa, eu faço em agosto. Ah, bom. Aí, ó. Agosto e dezembro pra mim são os meses que mais precisam. O melhor mês de todos é maio. Ah, o mês que eu nasci. Que veio essa criança pro universo. Essa desgraça. Novembro, já sabe, né? Eu li aí... Agarela. Carnavalzinho foi bom. Aproveitou o carnaval, né? Simão bosta, né? Porque... É... É real, né? Tipo, tem uma... Porcentagem de realmente você ter sido gerado no carnaval, né? Uma grande possibilidade. Pô, falando de gerado... Ser gerado... Falar uma revelação bombástica. Ihhh... Cê tá grávido? Uma coisa pra vocês pensarem assim. Cê tá grávido? As crianças que nasceram no ano 2000... Elas tão entrando na faculdade. É, rapaz. É... 2000. Mas é. 2000. É, menina. É a vida, né, Daniel? Mas... Que que tem? 2000 não tinha nem... Já tava lançando a segunda geração. Não tinha... Não tinha nem acontecido o atentado às torres gêmeas, pra cê ter ideia. E eu lembro do dia do atentado às torres gêmeas. Eu tava assistindo o Dragon Ball Z na TV Globinho. Todo mundo tava. É, e ele interrompeu a luta lá. Nem na hora que o Goku tava assistindo o Super Saiyan. Na verdade é um mito isso. O Goku não tava assistindo o seu negócio. É, não sei. Mas eu lembro que tava passando Dragon Ball Z. Aí fez aquele Nelson Plantão lá da Globo. Que é um saco. É um negócio... Eu acho que isso é tipo o efeito... Efeito Mandela. Mandela? Mandela ou Mandala? É. Mandela ou Mandala? Mandela ou Mandala. Mandela é o Nelson Mandela. Mas talvez seja do Mandela mesmo. Como assim? Que é um negócio que... Dá um presentinho. Todo mundo pensa a mesma coisa, mas na verdade todo mundo pensa errado. Tipo quando você pensa que mulheres tem pênis? Não, isso... Isso eu não pensei. Isso é fato. Fato comprovado pela ciência. É que os pipi das mulheres tem outro mundo. Ok, Daniel. Então, continua sua teoria. Não vamos entrar muito nesse assunto. O pior é que é verdade. Isso na verdade vai tudo bem, né? Vai nas suas aulas de biologia. Você vai aprender isso depois. Dependendo de que idade você tem. Ai, meu Deus. Magnitude 10. Ai, 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 Patrick. Ai, Patrick. Ai, Patrick. Morreu, Patrick. Morreu, Patrick. Tinha alguma coisa do efeito Mandela do Pikachu. Que? Bastante gente... Que na verdade ele não emagreceu no anime. Ele continua gordo. Bastante gente... Acho que provavelmente a galera que não acompanha muito assim. Tem alguma coisa sobre a cauda dele aqui. Tem alguma coisa sobre a cauda dele aqui. Que bobocha. Deixa eu dar uma pesquisada. Eu sei que... Mas eu lembro que eu estava assistindo Dragon Ball. Mas eu não lembro o que estava acontecendo. Mas eu lembro que estava passando Dragon Ball. Goku evoluindo. 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 Ele estava... Olha o Iron! Eu não... Eu gosto do Iron. Normalmente eu coloco nas minhas gameplays. Quando eu jogo. Só que eu não vou colocar. Porque... A gente já tem a senhora rocha. Ele é praticamente a senhora rocha, tá? A diferença é que ele tem mais resistência. Porque ele tem... Ele é metal também. Então é por isso que a gente não vai colocar mais... Tchau. Tchau, Iron. Agora que a gente não vai colocar mesmo. Então é por isso, tá? Que eu não vou colocar o Iron no meu time. Porque basicamente ele faria o mesmo papel da senhora rocha. Só que talvez a senhora rocha ia ser mais forte. Porque é pseudo lendário. Que beleza, viu? Pode ler! É Mandela Effect mesmo. Baseado no Nelson Mandela. Ah, tá. Então tá certo. É, o negócio aqui tá show. A coisa do Nelson Mandela... É que... Tipo, um monte de pessoas... Lembravam que ele tinha... Morrido nos anos 80. Ah. Só que na verdade ele morreu em 2013. É verdade, né? Então... Tipo, tem gente que fica... Ah, esse negócio do... Do efeito Mandela... É porque... Aconteceu alguma coisa que mudou o passado e... Nossa, ele realmente... E aí tem pessoas que... Parece tão estranho que ele morreu recentemente, né? Que acham que foi universo paralelo... Coisas do tipo, essas... É sério. É, então, né gente? Então, né gente? Quando eu começo a falar coisa de universo para ela... Eu já fico tipo... Ai... Tô desligando. Tchau, desliguei. E veio então o que é o negócio do Pikachu? Ah, é isso. Pikachu. Eu nunca vi o Pikachu com coisa preta. Não. Isso é só pessoa sendo trouxa. A ponta do rabo do Pikachu nunca foi preta pra mim. E eu assisto desde sempre. Tipo, nunca foi. Nem nos... Nem nas artes conceituais do Pikachu. Lá na época do Red Blue ele tinha o rabo com ponta preta. E droga, matou o contra ele. Só que é, isso é um caso de tipo... Efeito Mandela que... O povo simplesmente errou. É, meio toscos aí, né? Tu, du, 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 du... Alô Sonya. E olha só a gente chegou. Calma que ela vai... Ele vai me dar um telefone. Campista Sonya. Chegamos... Tá rota 12. Tem mais um treinadorzinho. Não é treinador. E Lava Ridge? Eu imagino. Pera aí, eu já vou mostrar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que eu tô me perguntando, a gente só vai descobrir mais tarde. Ah, tá, tá, calma, calma. A gente vai deixar um Pokémon no computador. Vocês vão saber porquê. Ah, vou deixar... Ah, vou deixar o cotonete por enquanto. Sabe porquê? Por quê? Porque essa velhinha aqui, ó... Ela vai dar os ovos dela. Ah, você gosta de ovos termais, não é? Que bom vindo de alguém tão jovem. Não é você! Você! Eu tenho ovo! Ô Daniel, olha aqui, ó. Ela tem o... Ela tem o ovo aí, ó. Tá comprovado. Eu tenho ovo. Eu espero chocá-lo, cobrindo na areia quente pelas sortes termais. Não sei se isso faz bem pra saúde, hein. Mas isso não parece ser suficiente. Ouvi dizer que seria melhor se fosse mantido junto com o Pokémon. Pois é, o treinador não é. É, ela vai nos dar um ovo, tá? Eu imagino se vai nascer o mesmo Pokémon ou não. Ou se vai ser randomizado. Seria enterrado nessa areia quente, é? Tão quente, Celestial. Vai nascer a ar. Ah, o Pokémon beliscou a minha bunda. Ah, será que foi um Pokémon mesmo? Foi um Pokémon meio cobra, assim? Deixa eu falar com as tiazinhas lá no fundo. Ah, ó quem vai dar uns pênis nas... Nas venha. Nossa. Eu sei que... Cala a boca. Eu sei que tem um item escondido por aqui. Aqui. É um descongela. Nas venha. É super feliz aqui. Eles dizem que essas fontes termais são boas pra calmar a tensão nervosa. Alivia dores musculares, Rezáveis, Problemas Românticos e Atrai Dinheiro. Ah, o que tem a ver? Se colocasse Pokémons aqui na Termas, Ficaria estranho e perigoso, Porque pode-se tomar um banho elétrico, Até mesmo um banho escaldante. Ah, ok. Tchau. Então, gente, no próximo episódio, Vamos ver o que a sociedade tem pra nos oferecer. Tá bom? Não é nada. Tá bom! Tá bom ou não? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto